Hoje a gente vai ver o tamanho dos pokémons de novo, agora da quarta geração, já fiz da primeira, da segunda, da terceira Tava cansado, mas vocês pediram, continua dando view, então tô trazendo aqui essa quarta geração Eu já dei uma bisbilhotada aqui, é a que tem mais pokémons que parecem altos, mas são baixinhos, bem estranho Inclusive, Torterra já começou aqui, o Torterra tá falando que ele tem 2.2 metros Essa informação vem da Pokédex, geralmente né, então é oficial Será que ele tem 2 metros? Da pata até o fim do casco ou da pata até o fim da árvore? Porque se for o fim da árvore, ele é bem baixinho mesmo Só que no filme do detetive Pikachu, por exemplo, o Torterra, olha o tamanho dele, mano Comparado aqui, tipo, ele tem coisa de 30 metros O que me faz pensar que esse filme, na verdade, não é oficial, assim, canon 100% Porque tem, cara, que pós-Torterra é esse, que é do tamanho de uma montanha de verdade, né? Cara, meio que passaram um pouco do limite Enfim, vamos começar lá desde o começo Você vai ver que essa geração, eu já não conheço tantas criaturas assim Vou ter que inventar alguns nomes, né? Por exemplo, os bichos que... não, esse não é o bicho que você começa, né? Budil, essa azeitoninha pequena Geralmente os primeiros que aparecem são os iniciais Estranhíssima essa geração, o jeito que tá mostrando Eu nunca vi esses bichos na minha vida, nos meus 20 anos É, são 20 anos jogando Pokémon pra mais Esse aqui eu já vi um monte Criquelote, esse tinha muito no começo do jogo Pombi também conheço Tudo muito pequenininho, né? Inclusive esse bicho aqui, Chelos, eu achei que era maior O Rotom, mano, só tem 0.3... Tipo, literalmente o bicho é uma geladeira A gente acaba de descobrir que ele é um frigobar, né? Na verdade Eles são muito pequenos 0,3 metros Tá brincando 0,3 metros, talvez o Rotom Versão sem nada Sem estar num eletrodoméstico Agora o Rotom... Sim, pra quem não entende de Pokémon Tem esse bicho que ele tem a versão Forninho Versão ventilador Versão máquina de lavar roupa Versão geladeira Versão cortador de grama E é um pior que o outro Vamos ver no anime Se eles aparecem desse tamanho minúsculo também É, esse aqui é o Rotom Versão normal Aparece bem minúsculo Versão carrinho já tá um pouco maior, né? Forninho também Tem o tamanho de forninho reduzido Daria pra colocar só um pedaço de pão aí dentro Ah, na moral Acabou a ideia dos caras, velho Pra que fazer um Pokémon que é um forninho? Isso eu nunca vi na vida Esse aqui eu também nunca vi Parece Pokémon, inclusive, lendário, né? Tipo, a Zelfie O nome dele Vamos ver a Zelfie É um Pokémon lendário Tinha que ser Parece o Mew um pouco, né? Pokémon pequenininho que voa Tudo só lendário Esse aqui é lendário também Mas, porra, se tu dá um chute nesse bicho Ele sai voando Ele é muito pequeno, velho Parece ser um lendário Tá, beleza Agora começou os iniciais Tertwig Pipelup Eles não colocaram na ordem correta, né? Deixa eu ver a Pokédex da quarta geração Se ela já vem na ordem errada mesmo Ou os caras que zoaram Não, ah tá, né? O Torterra apareceu lá pro final do vídeo Estranhíssimo isso Cara, alguém deve estar reclamando no comentário Talvez seja a ordem de tamanho, né? É, não Isso aqui tá por ordem de tamanho mesmo Mas tudo bem A gente vai vendo dos pequenininhos Que são aqueles Pokémons Que ninguém liga muito, né? Muito bem que esse Driflume Eu sei que ele vira um bicho bom Bunny Air Tem que tomar cuidado Porque ele é só um coelhinho inocente Mas ele vira o Pokémon mais sexualizado até hoje Também, pô É até perigoso entrar Ah não, velho Nas imagens aqui Já começa a aparecer coisa errada Quem viu de relance viu Não é tão errado Porque não mostra nada explícito Mas fica implícito Ah, esse macaquinho também é inicial, né? Interessante Eu gosto de macacos de fogo, no geral Esse aqui também é uma versão pequenininha Que vira um bicho grande, bom Warmadam Plante Nunca vi na minha vida Tem cara de lendário Não é lendário É só um bicho que tem várias formas E ele vira alguma coisa depois? Ah, ele já é evolução isso É evolução daquela parada Que era a evolução De nada Não, isso aqui não é evolução nenhuma Eu achei que era a evolução Daquela azeitona do mal, né? Mas não Ele pode virar isso Ou virar essa borboleta Nossa senhora Mas claramente Qual que era o jogo da geração 4? Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é esses bichos? Tudo agora tem tipos diferentes O mesmo Pokémon tem formas diferentes Esse gato eu tô ligado Eu odeio ele É o Platinum HeartGold e SoulSilver Realmente Eu só joguei o Gold e o Silver Que era lá do começão, né? Esse aqui é a pré-evolução do Sudouto Que a gente viu que era desse tamanhinho Lá no primeiro episódio disso Staravia também Um bicho pequeno Nossa senhora Maime Jr. Pré-evolução do Mr. Maime Tô tentando achar o mapa Mas eu vi um mapa Que o próprio Pokémon postou Deixa eu ver se eu acho no Twitter Que o pessoal tava indo à loucura Porque tava falando que Maime Jr. Era o Pokémon mais popular Da América do Norte Sério Ninguém nunca capturou esse bicho Eu duvido Eu duvido Mr. Maime Ele tem que ser preso, cara Ele é um maníaco Predatório Todo mundo sabe disso Ó Pré-evolução do Snorlax Bem pequenininho Eu achei que seria maior Pré-evolução do Lucario também Tem um tamanho bom Bate no joelho de uma pessoa Tá Se for pensar É bem pequeno mesmo, né? Progank também é pequeno Esses aqui são bem famosos, né? Esses Pokémons Hipopotas Ele tem 0,8 De altura Mas de comprimento Ele deve ser um tanto maior Ah, e algumas evoluções do Eeve Que eu nunca tinha parado pra pensar Quão pequenas elas são Elas tem o tamanho De um vira-lata caramelo Basicamente, né? Tipo um cachorro Médio pra pequeno porte Médio porte Vamos dizer assim Luxio Um... É, eu gosto desse Pokémon até Interessante Ah lá, a mariposa Que é a evolução Daquele casulo maluco Que a gente viu Gastrodon Eu achava que ele era bem maior Esse cara Ele parece bom, né? Ele é um Pokémon Que é uma lesma do mar Interessante eles terem essa ideia Mas ele parece um bicho Que é forte Mas acho que por ele ter Essa disparidade aí Todo Pokémon Que são dois, na verdade Nunca é forte Tirando os lendários, claro Mas isso aí que tem Formas diferentes É, sei lá Meio estranho Honchkrow também É a última evolução, né? Ele evolve do Murkrow Tá, mas ele é só Segunda evolução Por isso que ele não é tão grande Contra um... Contra um Pidgeotto Por exemplo Pidgeot no caso, né? Tem tipo Quase um metro e meio De altura Pelo que a gente viu Porygon é sempre De um metrinho Kriketune Mais um Pokémon Que ninguém nunca capturou, né? Ele é tipo Um Scyther piorado Eu nem sabia da existência De Spuragly Skuntank Aquele Pokémon Presidente dos Estados Unidos Quem sabe esse ano Ele volta a ser de novo Estão falando por aí Spiritomb também Um Pokémon fantasma É, tem um certo tamanho Mas é que ele é um holograma Então o tamanho dele Não seria tipo Vaso, o original Snowbird também Eu achei que ele era Um pouquinho menor Ele já é grande Essa primeira evolução Lithium é o maior De todos os cachorros Será, mano? Das Evolutions? Ó, se a gente pegar Pra ver aqui É, não Esse aqui de fada É o maior Nossa, tem uns que eu nem Lembrava que existia Mas eles são grandes Tipo, perto do Pikachu Por exemplo Flareon achava que era O menor de todos Mas a gente viu No primeiro episódio Realmente Ele é bem maior Que os outros, né? Ó, evolução do Torterra Gruttle Ainda é pequenininho 1.1 metros Eu não me recuso A falar desse Pokémon Um castor Que porra que é essa aqui? Uma lontra com uma boia Infernape Ele é bem esquisito, né, velho? Infernape É a segunda evolução ainda Não, o Infernape Já é a terceira evolução Cara, botaram ele De um jeito muito estranho, né? Aí ficou parecendo Um cabelo isso Na cabeça dele Não fogo Que eu falei que gostava Staraptor Um pássaro Que ficou grande até Ah, essa vespa Eu gosto dela, mano É a evolução daquela Comeiazinha, né? Na verdade é uma abelha No caso Vesp Queen Que? Oi? Ambi Hã? Ambi Pão é desse tamanho? Calma Ah, tá Eu já tinha reclamado Do tamanho do... Qual o nome da pré-evolução dele? Aipom O Aipom já era grande, né? 0.8 metros É que se for ver Perto dessa menina aqui Que tem 1.4 metros No caso Ele é um tanto grande Esse aqui fica 1.2 Alguém já tinha reparado Que ele tem uma franjinha? O Aipom não tem no caso, né? Bem estranho esse Pokémon Drifblim Um Pokémon que é um balão Na verdade, né? Ah, olha quem chegou aqui Quem eu tinha falado Lopane Tirem as crianças da sala Esse Pokémon não devia existir Os caras sabem Por que eles criaram isso E pra qual público foi isso? Lucario também É o Pokémon que a criançada mais gosta Porque ele é irado Vamos dizer assim Ele é tipo Ele é um cara irado Ele não é um Pokémon irado Não é um bicho Ele é um brother Ele é tipo Ele podia ser um personagem do Sonic Eu acho que deve ter aí O crossover do Lucario com o Sonic Com certeza Olha lá Os dois correndo Aí, ó Eles são do mesmo desenho Os dois Isso é bem claro, né? O Magnezone Ele é menor do que eu pensava Eu achava que ele era um bicho gigantesco Assim, tipo Três metros Que ele é um dos Pokémon mais fortes que tem Então, tipo Ele devia O tamanho dele Devia acompanhar a força dele Seria legal A gente já não viu esse bicho No episódio passado Bastiodon A cabeça dele é literalmente um castelo, né? Legal Bronzong Também é um Pokémon interessante Tem 1.3 metros Eu aceito essa altura nele E esse aqui é um pouco maior Do que eu pensava que fosse Não é um personagem do LOL isso? Porque parece Toxicroak Também 1.3 metros É que tem que pensar Que essa menina tem 1.4 Vamos dizer que você tem 1.7 1.70 Igual a mim Ou um pouco mais alto Uma pessoa de 1.3 metros É quase que um anão Tá ligado? Chega a ser uma criança Tanto que essa menina é uma criança Ou uma pré-adolescente No caso Então Ele não parece tão intimidador assim, né? Luxray Eu achei que podia ser maior também Gabite ainda é evolução Segunda O outro ele ainda é um tubarão Que tem uns Umas garras, né? Aqui no braço Carnivine é um Pokémon interessante Eu até gosto Ah, eu gosto desse aqui Ratinho Probopass Pokémon que é inspirado Num narigudo Só isso Togekiss também ficou grande 1.5 metros Eu achava que era bem menor, hein? Porque o Togekiss O Togepi era desse tamanho O Togekiss é um pouquinho maior Como eu falei 1.5 não é tão grande assim Que tipo de Milotic é esse? Cressela, mano? Que que é isso? Cressela É evolução do mesmo do Milotic? Não É um Pokémon sozinho mesmo Como se fosse um Lapras de Psíquico E faz um duo com o Darkai Também é um Pokémon Que não tem pré-evolução nenhuma Interessante Ó, falar nisso Ele já era o próximo Rampardos Ele tem um mini bracinho, né? 1.60 também É, não é muito alto não Ah, que sacanagem fizeram com o Magmortar Pô, esse bicho devia ter 2 metros pelo menos Eu sei Ele é um pouco corcunda É Mas ele devia ser mais corcunda E mais parrudão 1.6 metros Sei lá, velho Ele não parece muito grande não Claro, ele parece muito mais que uma Galad Tipo por causa da estrutura e tal Mas acho que era válido Pô, ele é a terceira evolução da linha do Magma, né? E é uma linha mó irada Que veio aí sofrendo Desde a primeira geração Que o Magma nunca foi muito bom Não tem porque ter um Magma Em vez de ter um Charizard, tá ligado? Deus caralho, me bota o Magmortar Pra complementar isso Ele é irado Pô, ele podia ser Ele é do tamanho do Charizard Se a gente for pegar pra ver a altura, né? Em pó, ele é um também É interessante 1.7 metros Ele é um pinguim grande Lick, Lick Evolução do Lick Tang 1.7 metros Perigoso esse bicho com essa língua Que isso, men Kitran 1.7 metros de altura Não de comprimento Cara, esse bicho é gigante Kitran Eu nunca vi esse bicho na minha vida Ele vem de qual? Também Ninguém sabe se evolui de nenhum Nem vai pra nenhum outro Ele é de fogo e steel Combinação interessantíssima Nunca vi um bicho desse Legal Aí, evolução do Electravire Do Electabuzz O Electabuzz, pra quem não lembra Ele tinha 1.3 metros Ele era um anãozinho Que você bicava e saia voando Electivire botou respeito nisso Cara, uma abelha peludona De 1.8 metros Da hora, velho Da hora O Magmortar podia ter sido assim Garchomp também Gigantesco Legal Também botou moral aqui E a Mega A Mega Evolução do Yantia Ou nada a ver É só a evolução normal Que se chama Mega Yantia é do Dragon Ball Yama Tá, é a evolução mesmo Interessante Ela é comprida, né? E Poldom 2 metros de altura Esse hipopótamo Faz muito sentido Essa ser a altura dele E ele é gigante mesmo Agora começa a aparecer Os bichos bizarros Tangrowth Os cara perderam um pouquinho Na mão, velho Tipo, Tangela Era um bagulhinho De meio metro Os cara mete o Tangrowth Com 2 metros Podia ser tipo 1.5 Um ponto Um pouco menor E tal Mas cara, é muito grande Mais do que deveria 2 metros de Tangrowth Gliscor também O corpo dele é menor Do que eu pensava Aí Tor Terra Que eu tinha falado Que era pra ter na verdade 30 metros Segundo o Detetive Pikachu A Bomasnow Pô, Pokémon Bem interessante até E gigante Tem cara de mal Ele é um Pokémon completo Ele é gordão Tem cara de mal Forte Impõe respeito Dusk Noir Ou Dusclops Dusk Noir é isso Pokémon bonito Pokémon grande Você tem que terminar o jogo Com um time Só de bicho grande Amedrontador, mano Você não vai querer Ah, mano O Hyperion era irado O pessoal fala que Primeiro, o Dusclops É mais forte do que o Dusk Noir E que o High Horn É mais forte que o Hyperion Ele não tem porque Você upar Mas me desculpa Claro que tem porque upar Ele é muito mais irado, mano Ele tem tipo um cinto Com munições de guerra Que na verdade são pedras Tá, esse bicho é interessante Magmos Mamoswine Ele evolui do Piloswine É, desse bicho mesmo Swineub Bom que deram uma evolução boa pra ele Interessante Esse bicho parece bem forte Eu nunca usei ele em nenhum jogo Nem nunca vi Mas ele parece bem forte Ah, agora a gente começa a zoeira O Arceus só tem 3 metros Só 3 metros Tá, ele é grande Mas pra um Deus Eu acho que ele teria que ser maior, né Afinal de contas Ele é literalmente Deus Red Gigas é maior que ele, pô Red Gigas é 3.7 metros Também podia ser maior Podia dar uns 10 aí pro Red Gigas Arceus 40 metros pelo menos Quem que é maior que eles? Obviamente Os lendários aí Desse jogo Paucla Que eu também nunca vi na minha vida Lendário Eles não são pokémons Que fazem muito sucesso Por quê? Primeiro Pouca gente joga até o final do jogo Final, final mesmo, né Que é aquela encheção de saco Todo jogo do pokémon é assim, mano Quem sabe joga até o final Tá ligado Começo do jogo é uma maravilha Você vai Bate, bate Na liga E o cacete Mata todos os dinados e tal Essa é a parte mais legal Daí vem uma enrolação Uma chatice de história Ai, vai sei lá No monte sei lá o quê Daí pega o item Daí faz sei lá o quê Pra ver o lendário Puta Nossa A maioria das pessoas Para de jogar por aí E nem vê os lendários Giratina também é grande Também é lendário isso, né Eu sei porque tá na capa do jogo A forma alterada dela Calma Não é qualquer giratina não E aqui o Dialga Tá, a giratina Forma original Ele é um pouco menorzinho Dialga gigantossáurico Meu Deus O Dialga original Ele é maior do que o Dialga normal Será que ele é de Alga Esse Pokémon? Não, ele é de Aço e Dragão Não é de Alga Dialgua Você entendeu? Você entendeu, mano Não é isso E chegamos até o final Ah, achei que ia falar Que essa árvore é maior que todos Sete metros Tem muita árvore maior que isso Me decepcionou um pouco Essa temporada Mas eu já tinha falado, né Tem muita coisa que engana Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Será que vai ter quinta geração? Mano Não me façam fazer isso Já tá até aqui o vídeo, ó E até mais Tchau Tchau